Ser de axé é vestir a camisa, é ter compromisso, é lavar, passar, cozinhar, é nunca hora de dormir nem hora de acordar. Não é o mar de rosa, meu amor, não é. Casa de candomblé não é pra todo mundo, tem que nascer pra ser do axé. Se não tiver no corpo e na alma, não aguenta. Não aguenta, porque o pau é ferrenho na Cade Santa. O pau é ferrenho, é trabalho de dia e de noite, dorme sujo, acorda sujo. É assim, às vezes dá tempo nem de tomar banho. Às vezes, eu mesmo, às vezes, já boto uma meia no pé. Não dá tempo nem de lavar o pé pra ver gel, boto uma meia aqui pra mim que eu vou dormir assim, amanhã eu levanto e tomo banho. Porque não dá tempo, às vezes é quatro horas da manhã que não tá conseguindo nem rezar mais. Não sabe se tá rezando em Borosqui, ou se tá rezando no Quibuco, ou se tá rezando no André, não sabe mais se tá cantando. Porque é tanta coisa, quando você quer fazer a coisa direito, quando você quer fazer a coisa com responsabilidade, e aí fica essa meia dúzia de gente fazendo fofoca, vinte e quatro horas, falando mal da vida dos outros, não preserva axé nenhum, não aprende axé nenhum, se perguntar qual é o chupo que tem na porta da tua casa? Ah, não sei, não sou obrigado. Aí falando assim, ah, eu recebo uma maluquice que o Pai Santo inventou. Porque é assim que essa raça fala da gente. Minha casa não, tô falando do candomblé inteiro. É o candomblé, isso é uma doença generalizada. Sabe, a fofoca mania. A fofoca mania pegou. Não tem jeito de resolver isso, não tem a boa gesto que você faz. Não tem canjinha que quebre esse agé, porque tá no ser humano. É uma coisa horrível. Sabe, então eu tenho recebido várias cartas de mãe de santo, mãe de santo com 60 anos, com 70 anos, fechando o barracão. Gente, fechando a roça do candomblé, fechando. Não aguenta mais. Você bota assim, ó. Festa de Ogum. Cinquenta reais por filho de santo. Pra ajudar na festa. Eles chegam. Ah, meu pai, eu quero falar com o senhor. Tô até com vergonha de falar com o senhor, mas eu não vou ter como ajudar com 50 reais. Porque eu tô endividado, as coisas não tá bem pra mim. Tô trabalhando, graças a Deus, mas o dinheiro não tá dando. Não sei o que aconteceu. Meu dinheiro tá sumindo. Claro que tá sumindo. Tá com um tênis de mil reais no pé, meu amor. Ganha 1.300, bota um tênis de mil reais no pé, vai sumir mesmo. E a suberba? E a suberba que carrega com o senhor? Ah, eu comprei o rechilier no Rio de Janeiro, meu amor. Ninguém tem esse rechilier. Mandei fazer fio de ouro. Todo lindo pra mim. Gastou tudo pra fazer na roupa e não sobrou pra galinha do santo. Vai ter que vestir o santo bonito com fome. Porque eu não tenho a galinha pra dar pro santo. Empenhou tudo na roupa e não consegue dar galinha pro santo. Não consegue dar o cabrinho pro santo. Porque eu gasto tudo na roupa, na joia, na arrumação do salão, na comida chiquetê. Porque tem que ser comida chiquetê, né? O senhor tem que ser um negócio de lagosta. Tem que ser uma coisa assim. Tem que ser um sucesso. Tem que ser um sucesso, senão não acontece.